Olá pessoal, do Briz Ultimate Edition e a gente vai fazer a série dele aqui também, viu? Para lá atrás, dessa vez eu vou estar aqui em cima e depois eu vou estar aqui embaixo e cuida, cara, cuida, cuida. Já cuida aí, já cuida aí. Mas gente, tiras eu falei por quê? Porque eu quero. Porque você vai estar em cima e eu vou estar... Ah sim, porque nesse jogo... É não, porque senão eu vou falar a história depois. Então, eu vou falar isso. Olha aí, pessoal. Uuuuh! Vamos! 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 Vamos lá. Vamos lá. Estamos sendo acusados de exercer a nossa função. As acusações serão definidas conforme seus depoimentos. Agora, Tenente Baird, comece pela última vez em que nos vemos. Vai rolar, né, pessoal? Vai rolar, né? Vai rolar, né? Vai rolar, né? Vai rolar o serviço, né? Vai rolar, né? Vai rolar o serviço, né? Vai rolar o serviço da minha casa. Vai rolar muito pra gente, viu... Só aí... E aí, gente, outra coisa. Muita gente viu que esse vídeo aqui é o Patinho Feio da vida, mas ele não é não, viu, gente? Eu e o Thiago da Gente, a gente achou ele muito legal. Por que Patinho Feio? Porque ele foi feito, só que ele não foi feito por nenhum mundo. Ele foi feito por dentro das histórias. Tipo, ele não foi feito com a história. Ele sabotaiu ele, aí ele ficou dentro da história. Todo mundo no tempo queria que ele fosse tipo. Depois, entendeu? Todo mundo o quê? Todo mundo tipo, o, não é só o Gui, não é só o Gui 2. Aí depois, o Gui de Mente, de ver se esse dá a continuação. Mas não, o meio, a... É, não é só o Gui. Vimos um pouco de ação, mas nada como... Você sabe. Mas não a parte... Nada como o quê, Tenente? Nada como o carro, sem dor. Tipo, o filme da Viúva Negra. Não é o... Não é por dentro do que ela faz, né? Uhum. Aqui é igual. Uhum. Só que é por isso, Lucas. Pessoal, eu não sabia disso, viu? Eu só tinha ouvido para... Ah, Thiago, falei o quê? Ahn... Você ficando em cima e eu embaixo, não? Não, vou falar a escolha. Aí é, né? Ahn... Nunca abaixou um pouco mais, não. Em diante de outra, não. Aqui é... Tiro. É tiro mesmo, pessoal. É tiro mesmo. Tiro. Da... Aí eu escolhi, escolhi. Todo mundo já descobriu a escolha, né? Não. Se você quiser... Se você quiser... Se você quiser... Se você quiser... Fala aí. Gente, eu vou dar a espada aqui. Então, você faz, se você quiser. Vem. Ó, você lê aí, viu? Porque eu não vou ler aqui, não. Em um, em dois, em três eu vou tirar. Tirei. Olha, gente. Tipo assim, ó. Se ficar parecendo isso, eu vou... Fazer a mesma coisa. A mesma coisa. É. Gente, olha... Uh, aqui... Olha aí... Já viu que negócio, Tick. Gente, olha, aqui o jogo é do parado e é legendado em português também, viu? Para vocês que não gostarem do game 2, que não tinha, que os dois é inglês e os dois aqui tem em português, que não usam exatamente aqui, viu? Gente, aqui é diferente, muda no índice, não muda no... E aqui é só de usar, viu, pessoal? A escola é bem pequenininha, então por isso que eu falei aqui, tá bom? Salvo, 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 salvo. Pessoal, ah, mano, não dá pra se levantar, tô na perto, não dá pra se levantar, não dá pra se levantar, não dá pra se levantar. Pessoal, eu e o Peixe Verde mudamos... Pessoal, eu e o Peixe Verde mudamos aqui de um ano. Ideia, viu, a gente pegou e a gente pegou e fez uma coisa. A gente disse que ia ser o vídeo, mas aí a gente pensou melhor e vai ser doido por causa de... Depois do dia. O seu ficava do outro lado do rio, o lado que a CGO não controlava. Quem sabe conseguiríamos atravessar sem ser notados. Pessoal, eu sei que você tá gostando, mas o vídeo já vai ficando por aqui, porque acabou aí, viu? Deu 9 minutos e 40 segundos, mais ou menos. E por quê? Dois vídeos. Porque ia dar um vídeo todo dia até mês que vem. Aí a gente não ia conseguir fazer os outros, ia ficar muito complicado aqui pra gente. Aí a gente pensou melhor, aí vai ser de dois em dois. Quando a gente melhorar mais ainda, a gente pode aumentar, ou então a gente ter mais câmeras, a gente pode pegar e fazer de menos. E é isso, viu, pessoal? E tchau, valeu. Se você gostou do vídeo, é isso. E falou. 10 minutos, viu, pessoal? E é isso. Hashtag Tigras, viu? Falou Tigras. Então, me segue, segue a gente lá nas questões sociais, se inscreve aqui, dá o like, dá os corações lá e tudo mais. E dá 10 minutos e 20 e 15 segundos e tchau, valeu, falou.